Eita, a vitória da conquista! É Zé Raimundo de novo! Foi muito trabalho nessa caminhada, não foi nada fácil que se conquistou. Agora vamos em frente nosso povo e Zé, fazer nossa conquista ser mais do que já é. Conquista quer mais e não pode parar, Zé tem disposição e é trabalhador. É correto e tem a força, a gente pode confiar, não troque o duvidoso por quem sabe trabalhar. Eu quero te ver, conquista meu bem querer, de um povo que trabalhou, pra chegar aonde chegou. Eu tô com Zé, quero ver conquista avançar. Eu tô com Zé, conquista quer mais e não pode parar. Mais, 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 bem mais. Conquista tá com Zé, Zé já fez e pode fazer mais, 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 bem mais. É 13, é Zé Raimundo, porque nossa conquista quer mais, 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 bem mais. Conquista tá com Zé, Zé já fez e pode fazer mais, 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 bem mais. É 13, é Zé Raimundo, porque nossa conquista quer mais. E vamos com Zé, meu povo, é 13, porque conquista quer mais. Conquista quer mais.